Um assunto polêmico que está mobilizando o Brasil inteiro é com relação à reforma da Previdência. Na comissão especial foi aprovado o relatório do deputado Arthur Maia. Agora eu vou novamente confirmar. Da forma que está, o meu voto é contrário à reforma da Previdência. Já me manifestei em outras ocasiões. Não quero prejudicar os trabalhadores do campo ou trabalhadores da cidade. E venho insistir que é muito melhor o governo cobrar dos altos salários que tem aqui no Legislativo, onde eu me incluo, dos altos salários do Executivo e dos altos salários do Judiciário. Aí eles podem aumentar a arrecadação. Portanto, tirar do trabalhador da roça, do campo, ou tirar do trabalhador urbano, daquele que ganha um salário, dois, três, quatro, cinco salários mínimo, que é mais de 80% dos trabalhadores, não contem com o meu voto. Estou consciente e vou mantendo essa posição. Apesar de termos trazido aqui em Brasília a Elisete Hintz, representando a FETAG, lá de Ijuí, e também a Isabel Oestrich, também advogada, representando a Farsul, que discutiram o assunto, até evoluiu das propostas que a Elisete e a Isabel deixaram aqui com relação aos trabalhadores rurais, aos pequenos produtores rurais. Mas ainda está longe daquilo que nós precisamos para garantir melhoras para os trabalhadores rurais e trabalhadores da cidade.